Bom dia, me chamo Paulo, também sou estudante em ciência da computação na UFBA, estou no terceiro semestre e hoje vou falar um pouco referente a contar de estruturas em combinatórias de estilo. Bom, eu vou dar um pouco mais de ênfase referente a combinatória extremal. E o que é combinatória extremal? Bom, combinatória extremal é um ramo da combinatória e uma parte da matemática que estuda com uma grande ou com uma pequena coleções de objetos finitos e portam dadas algumas restrições. No nosso caso, esses objetos são conjuntos. E é de grande interesse saber como famílias de conjuntos e portam dadas restrições. A exemplo, temos o lembro de girassol, descoberto por Erros e Rato em 1960. Bom, qual é o tipo de problema da combinatória extremal dos conjuntos que queremos resolver? Veremos o exemplo, mas primeiro precisamos de um conceito muito importante, que é o princípio da casa dos pompos. Então, ele nos disse que se um conjunto tem R vezes S mais o elemento e é apaixonado em R classes, então alguma dessas classes tem S mais o elemento. Um outro exemplo é que se a gente tem 5 casas de 2 pombos e 6 pombos, em pelo menos uma dessas casas terá mais do que 1 pombos. Bom, podemos falar sobre o conjunto livre de soma. O que é o conjunto livre de soma? A definição nos diz que se temos R, que é livre de soma, para qualquer X e Y que está em A, temos que X mais Y não pertence a A. O que queremos provar? Então, seja N em conjunto dos números inteiros positivos de 1 até N. Se A é subconjunto de N e é livre de soma, então o tamanho de A é menor ou igual a N dividido por 2. A prova é feita por contraposição, então o tamanho de A é maior do que N dividido por 2, então não é livre de soma. Vamos pegar um M que é máximo de A, um B que é definido como M menos A, está ok. A está em A menos igual a zero. Importante a gente gravar essa definição no conjunto B, logo logo vou falar o porquê. Bom, qual a relação entre o tamanho de B e o tamanho de A? Bom, a gente consegue notar que o tamanho de A é igual a B mais 1 pela definição do subconjunto B, que é subconjunto de N e o tamanho de A também pode ser definido como o tamanho de A maior ou igual a QN dividido por 2 mais 1, que nos diz que o tamanho de B é maior ou igual a QN dividido por 2. Então, o que acontece se a gente somar o tamanho de B com o tamanho de A? Entendemos que o tamanho de A mais o tamanho de B é maior ou igual a QN dividido por 2 mais 1, que é maior ou igual a QN mais 1, que é maior ou igual a QN. E o princípio da classe dos pontos, onde usá-los? Bom, lá, quando definimos o conjunto B, a gente definiu que o conjunto B é M menos A, tal que A está em A Então, A está em A, então mostra que existe B está em A, que está em B E com isso também temos que existe A está em A, tal que B é igual a M menos A E com A, B e M está em A, e A mais B é igual a M, que também está em A, como eu falei Eu conheço no nível de soma, que é o que a gente queria provar Bom, os objetivos nessa criação científica é o entendimento das definições e provas do tópico da combinatória extremal Estamos dando ênfase, por enquanto, no lema do girassol Entendendo a definição e um pouco também referente à prova Bom, o lema do girassol, o que é? A definição é o nisso que um girassol com capétulas e um núcleo Y Uma coleção de conjuntos de S1 até SK, tal que A interseção de qualquer S1 com SJ é igual a Y, que é um núcleo para tudo E diferente de J Os conjuntos SI menos o núcleo são pétalas E obviamente elas não podem ser vazias Nós temos uma família de pares de juntos, é um girassol com o núcleo vazio A exemplo temos aqui uma família F formada por três conjuntos S1, 1, 2, 3 e 15 S2, 4, 2, 5, 6 S3, 7, 8, 2, 9 E por que temos um girassol em F? Bom, ele só que faz todas as restrições da definição Então, temos aqui um girassol com três pétalas e um núcleo formado pelo elemento 2 Que é a interseção entre os três conjuntos O lema também nos diz que seja F a família de conjuntos com carnidade da S Se o tamanho de F é maior que S fatorial de K menos 1 elevado a S Então F contém o girassol com capétalas Bom, eu não vou realizar aqui a prova Mas isso já nos dá uma ideia referente ao que é o lema do girassol A referência foi o livro Extremo Combinatório with Application in Computer Science de Stancer Dugna Obrigado por assistir